Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Para, para, para... E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara Barabarabara Vamos a três, vai! Barabarabara Barabarabara Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Bire, bire, bire Barabarabara Barabarabara Barabara Barabara